Vamos lá galera, nós temos um Chevrolet Onix, que está com o seguinte defeito, esse cara está com problema de sonda lambda, vou mostrar para vocês aqui o que é o defeito através com o scanner, vamos lá, aqui ele vai apresentar para mim o erro P0, 030, P0134, P0135, tudo isso relacionado a problema de alimentação de aquecedor da sonda lambda, esse carro aqui para quem não sabe, uma forma de você pegar, ele queima muito o fusível da sonda, uma da sonda de você pegar, você vem nesse fusível aqui, é o terceiro fusível, tem esse relé, esse aqui é o 1, 2, 3, no terceiro é esse de 10 amperes, você abre o seguinte, você vem em uma ponta do fusível e ele tem que dar os seus 12 volts, vem do outro lado e ele também tem que dar, então aqui não é um problema de positivo do relé, do aquecimento da sonda, se esse fusível queima, a sonda ela para de ter o sinal, mas aqui o defeito que a gente tem, é o seguinte, se eu espetar aqui, na sonda lambda, os dois fios pretos da sonda lambda, a gente sabe que são os aquecedores, aqui eu sei que eu tenho os 12 volts ali, que é a tensão da bateria na sonda lambda, ok, já se eu colocar essa ponta de prova, no conector onde era para ser o negativo, ó, eu não tenho os 12 volts, não tenho negativo, por que eu não tenho negativo? porque a sonda ela está com problema de aquecimento, ela não está funcionando, tá? agora eu vou tirar o conector ali e vou mostrar para vocês, agora uma forma que eu falo que o scanner, muitas das vezes, você tem que saber interpretar ele, né? se eu vier aqui, ó, a tensão da sonda, ela está funcionando normal, você vem aqui, ó, ela te dá alguns gráficos errados, ó, por isso que não é só sair trocando peças, tem que testar, tá vendo? ela está fazendo leitura, mas essa leitura que ela está fazendo, é porque a sonda está funcionando sim, só que ela está trabalhando não aquecida, e aí vai dando uma série de falhas, e eu venho aqui, ó, e quanto mais eu vou tentando apagar as falhas, mais falhas vai se criando, agora a gente vai colocar uma sonda nova, eu vou mostrar para vocês a diferença aí de resistência de uma sonda para a outra, então aqui, galera, ó, para a gente poder pegar a resistência certa desse carro aqui, ó, esses dois fios pretos, a gente vem com um multímetro, na escala aqui para a gente poder medir os ohms, né? a gente vem nas duas pontas de prova aqui, e vai fazer a medição, tá vendo? ele não tem nada, ele está zerado, 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 já com a sonda nova, a MTK, que é a original do carro também, a gente vem nas duas mesmas pontas de prova, e aí a gente vai lá, ó, a escala lá, ela marca lá até 6 ohms, tá vendo? o sinal de que a resistência dessa sonda, ela está funcionando, então agora ela vai dar o retorno certinho. Vamos lá, galera, agora a sonda nova já está no lugar, sonda MTK, seguinte, ó, agora eu coloquei a sonda, a ponta de prova, né, o negativo, agora nós temos os 12 volts, ok? porque ele está com a resistência correta, e ela já está variando certinha. a sonda 2, preventivamente, a gente vai passar para o cliente, que seria bom a gente trocar, mas não está dando nenhum erro lá na memória, a gente vê em falhas, já não tem mais nenhuma falha, é relacionada à falha da sonda, né, que estava dando, e aqui nos gráficos a gente viu que a sonda está trabalhando certinho, a tensão das duas sondas estão ok, beleza? Agora está variando. Aí, galera, só para mostrar para vocês a conclusão, né, aqui é a sonda velha, só coloquei ela aqui, só para mostrar novamente para vocês o seguinte, olha como é que ela está trabalhando lá em cima, isso é uma informação falsa, tá? Aqui, ó, coloquei, não vem os 12 volts, tá vendo? Agora, se eu tirar essa ponta de prova e colocar lá na sonda nova, já vai vir uns 12 volts, então é um sinal de que a sonda, ela está sem resistência, ela pode estar em curto, ou qualquer coisa aconteceu internamente na sonda. Então, com isso, a gente chegou à conclusão de que o defeito foi sanado, fazendo a substituição da sonda lambda. Também que não é só sair trocando peça, tem que testar para ficar certinho o diagnóstico. Obrigado.